Apoio Tapeçaria dos Amigos, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis Integrado 56A e de Valencia Women, homens que se agradecem durante esse o objetivo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.